Música Mas bate, que bom é te encontrar, tche Meu rio grande do sul, tche Tu me fazes lembrar Mas bate, saudade não me faz E quando ela me assalta, eu pego no meu pino E começo a cantar, pra não chorar Mas bate, chego a me arrepiar, tche Pensando num jurrasco de costela gorda, canha e chimarrão Mas bate, chegaste em boa hora Repontando a saudade, riscando as esporas do meu coração Eu quero, ouvir o quero, quero Companheiro alado deste índio, só que não tem mais rindão Mas bate, que bom é te encontrar, tche E quando ela me assalta, eu pego no meu pino E começo a cantar, pra não chorar Mas bate, chego a me arrepiar, tche Pensando num jurrasco de costela gorda, canha e chimarrão Mas bate, chego a me arrepiar, tche Mas bate, chegaste em boa hora Companheiro, companheiro alado deste índio, só que não tem mais rindão Mas bate, que bom é te encontrar, tche 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 Mas bate, 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 tche E depois, tche Mas bate, tche Mas bate, tche Mas bate, tche Agora, tche Mas bate, 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 tche Caranguejo Mas bate, tche Tche Caranguejo 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 Quero uma estrela brilhando no instante final E se você tiver paciência e presidência você vai encontrar Uma estrela nua brilhando no céu Estrela é sua, estrela espera, só você busca Dançando e cantando pra sofrer Se você fizer um gozinho de piloto você vai voar Voar pelo céu até cair Por só cair quem voa Só quem tira os pés do chão Por só cair quem voa Só quem tira os pés do chão Só quem deixa a vida carregar a gente Pra onde quer que seja Só quem voar Só quem voar Se você tiver paciência e presidência você vai encontrar Uma estrela nua brilhando no céu Estrela é sua, estrela espera, só você busca Dançando e cantando pra sofrer Pra sofrer Se você fizer um gozinho de piloto você vai voar Voar pelo céu até cair Por só cair quem voa Só quem tira os pés do chão Só quem tira os pés do chão Só quem tira os pés do chão Só quem deixa a vida carregar a gente Por só cair quem voa Pra onde quer que seja Só quem voa Só quem voa Foi só cá quem voa, só quem tira os pés do chão Foi só cá quem voa, só quem voa Foi só cá quem voa, só quem voa Foi só cá 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 quem voa Fulham! 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 Se essa rua tem estrelas É que brilhe o nosso amor Tem a lua sempre cheia Liberdade não tem cor Se essa rua tem histórias É que a gente aconteceu Nossos pés, nossa graça Passam rindo pelo chão No meio da praça Procuro num banco outra paixão Fazendo pirraça A vida é um show sem multidão No meio da praça Procuro num banco outra paixão Fazendo pirraça A vida é um show sem multidão Vai, vai, vai Meu grande amor Vai, vai Que eu também vou Vai, vai, vai Meu grande amor Vai, vai Que eu também vou Vai, vai, vai Meu grande amor Vai, vai Que eu também vou Vai, vai, vai Meu grande amor Vai, vai Que eu também vou Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai 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 Tessaita, Abadiga, Moiratatá Tibira, Tiqueira, Pajé, Ubaia, Guapara Botaraíma, Mamai Guara Punha, Alciuba, Mamai Guara Mamai Guara, Catu, Peimá Menamar, Iba Capora Tessaita, Tibira, Tiqueira, Tassu Abaixo, Capira, Abadiga, Tegó, Catu, Peimá Abaixo, Capira, Abadiga, Tegó, Catu, Peimá Tessaita, Abadiga, Moiratatá Tibira, Tiqueira, Pajé, Ubaia, Guapara Botaraíma, Mamai Guara Punha, Alciuba, Mamai Guara Mamai Guara, Catu, Peimá Menamar, Menamar, Iba Capora Tessaita, Tibira, Tiqueira, Tassu Deu Abaixo, Capira, Abadiga, T客, binco, Catu, Peimá Teu Bendiga, Timber Abaixo, Capira Abadiga, T siihen, Conca, Teum, Peimá Teu Deu Deu, deu, deu Digo que siento desvejo Digo que siento aflicción Digo del corazón Digo que llorar no puedo Digo que en mi triste suelo Digo que no ha descosido Digo que he puesto a sufrir Digo que dentro de un hecho Digo que dentro de mi pecho Siento y no siento sentir Salvo estoy de mi entender Salvo de hacer exigencias Salvo de correspondencias Salvo me tiene un deber Salvo de todo placer Salvo estoy porque comprendo Salvo de maticha vengo Salvo de un buen porvenir Salvo vivo de morir De un sentimiento que tengo Quisiera que el más cantor Quisiera un consejo darme Quisiera nunca acordarme Quisiera tener valor Quisiera en este dolor Quisiera hacer vivir Quisiera para vivir Quisiera el alma serena Quisiera apartar las penas que he sentido sin sentir Tengo en el sentido Tengo en el sentido valor Tengo cambiado el pesar Tengo que recuperar Tengo la esperanza en Dios Tengo en este gran dolor Tengo el alma batiendo Tengo que vivir sufriendo Tengo una pequeña duda Tengo en mi mente segura Tengo en mi mente segura Que estoy sin sentir Sintiendo Siento y no siento sentir De un sentimiento que tengo Que he sentido sin sentir Que estoy sin sentir Sintiendo Tengo en mi mente segura Tengo en mi mente Dena El alma argentino Tengo en mi mente Tengo en mi mente Tengo en mi mente anim adelante Tengo en mi mente Amém. 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 Coteja lá das estrelas com acento guaranheteiro O mel que adoçou o fogo a tristeza índia do Tchau. Amém. Do olhar manso do cacique vendo o último tapete Vingou a angústia sanguínea que anda nas veias do chamamê Ficou enredado aqui dentro o pino tristonho de uma irerê E o gosto de fruta creste no céu da boca do chamamê Olor de toros e pumas, corde ou nojo eu sei porquê Tu tens um cheiro de malva e de flor do campo no chamamê Às vezes quieto e solito olha esta terra do pai E a mágoa que tuva os olhos sabe pelos dedos no chamamê Canção dos ranchos costeiros será sempre o meu pade Se até o vento me leva quando assobia não te amamê Por isso é que canto sempre com esta prosódia abanê E o grito de quem não grita é o sapo cai do meu chamamê Olor de toros e pumas, corde ou nojo eu sei porquê Tu tens um cheiro de malva e de flor do campo no chamamê Que o grande Tupã me guarde com este entorno que magoarei Que eu tenho assim na costeira de pés descalços Cerca de a ver, tocando me embaracar e embalando este sonho em miel Vou morrer crucificado, de gana ver tan chamamê Tocando me embaracar e embalando este sonho em miel Como o meu crucificado, de gana ver tan chamamê Música 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 Vamos tirando os pão, moçada Palhaço ovada fica atrás da orelha A faca afiada sai do cinturão Como o crioulo que está descascado Vai sendo picado na coxa da mão Corta, 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 corta Esfrega, esfrega, esfrega na palma da mão Corta, 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 corta Esfrega, esfrega, esfrega na palma da mão Enrola o fumo na palha Dobra uma das pontas, tem de condição Enrola o fumo na palha Dobra uma das pontas, tem de condição Puxa a fumaça, traga os bocadinhos E vai tomando um mate chimarrão O pensamento busca o seu ranchinho E a gauchinha do seu coração Corta, 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 corta Esfrega, esfrega, esfrega na palma da mão Corta, 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 corta Esfrega, esfrega, esfrega na palma da mão Enrola o fumo na palha Dobra uma das pontas, tem de condição Enrola o fumo na palha Dobra uma das pontas, tem de condição Vem pelos cantos, meu divino Espírito Santo, Não te ficha de ser lagartija, Atrotizindo a moda bem do norte, santo. Palhaço ovada fica atrás da orelha, Paca afiada sai do cinturão, Como crioulo que está descascado, Vai sendo picado na conchada não. Corta, 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 Esferra, esferra, esferra na palma da mão. Corta, 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 Esferra, esferra na palma da mão. Enrolou fumo na palha, dobrou-me a das pombas, Tira e contiçou. Enrolou fumo na palha, dobrou-me a das pombas, Tira e contiçou. Corta, 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 Esferra, esferra na palma da mão. Ele tá fora do meu corpo, é a fina flor de cachoeira. Negrinho do pastoreio, acendo esta vela pra ti, E peço que me devolvas A querência que eu perdi. Negrinho do pastoreio, Traze a mim o meu rincão. Eu te acendo esta velinha, Nela está meu coração. Quero rever o meu pago, Coloreado de pitanga. Quero ver a gauchinha, A brincar na água da sanga. Quero trotear nas coxinhas, Respirando a liberdade, Que eu perdi naquele dia, Que me empretei na cidade. Quero ver a gauchinha, Nela está meu coração. Negrinho do pastoreio, Traze a mim o meu rincão. A velinha está queimando, Aquecendo a tradição. A velinha está queimando, Aquecendo a tradição. Verde, atrás da querendo, A velinha está queimando, Aquecendo a tradição. A velinha está queimando, A velinha está queimando, A velinha está queimando. Felicidade foi-se embora E a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora, porque sei que a falsidade Não vigora Felicidade foi-se embora E a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora, porque sei que a falsidade Não vigora A minha casa fica lá detrás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a pensar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a cantar Felicidade foi-se embora E a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora, porque sei que a falsidade Não vigora Felicidade Felicidade